Bom dia, gente! Vou gravar mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira e é a terceira semana que eu estou indo à academia. Vamos lá, gente. Vamos acordar, sacudir a poeira, colocar o corpo pra se movimentar. Se você não tem a oportunidade de ir na academia, dá uma volta no quarteirão, faz exercícios em casa mesmo. E é isso. A gente não pode ficar parada, né? A gente tem que colocar nosso corpo em movimento, né? Porque a idade vai chegando. Eu sempre falo isso nos vlogs, né? A idade chega e os problemas, as doenças, tudo começa a aparecer. E é isso. Estamos vindo de um feriado prolongado, mas estamos firme e forte agora e animada pra ir na academia. Já quero falar que aqui no começo do vídeo eu deixo um like, porque quando o vídeo tem bastante like, o que eu faço? Faço de novo. Então, mete o dedo no like, se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Gente, se inscreva, porque vem uma novidade por aí que vocês tanto têm me pedido há muito tempo, mas só agora que eu vou poder falar. Só agora que eu vou oficializar essa novidade. Então, se inscreva no canal pra não perder o que vem por aí. A bicha é sedentária ainda. Ainda não acostumou com o pique de andar. Estou indo a pé. Dá uns 20 a 30 minutos de caminhada. E eu prefiro assim, porque eu tô gostando de fazer essa caminhadinha. Pelo menos já vou me aquecer, antes eu chego lá e malho. E o que mais que eu vou falar pra vocês? Ah, gente, vão no canal da minha mãe também. Se inscreva lá. Vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês irem lá conhecer o canal dela. Tem vários vídeos, vários. Agora que eu tô indo a malhar, eu faço um caminho mais longo. Aquele caminho é mais perto, porque eu vou cortando. Então, tipo, acho que daria uns 10 a 15 minutos pra chegar na academia. Mas é um breu, né? Tipo, é no meio do bairro. Aí agora eu faço um caminho mais longo, que dá de 20 a 30 minutos, porém é mais movimentado. Então aí eu não tenho medo. E aí eu não ligo de andar um pouco a mais, pelo menos andar com segurança. Andar sem medo, né? Então eu prefiro fazer isso. Porque aqui é cheio de lojas, então assim, esse horário já tá bem movimentado. Então eu não tenho medo. Mas se for pra cortar pelo bairro, pra chegar mais rápido, aí eu tenho medo. Tanto é que eu nem faço isso. Prefiro não fazer. Já cheguei na academia. Estou aqui debaixo do balcão, porque eu estou com vergonha, porque tá cheio de aluno. E agora eu vou esperar o Ricardo. Ele tá imprimindo meu treino, vou treinar agora. E já tô pingando, porque tá tão quente, mas tão quente, que essas horas da manhã já tá um solzão. Ai, que vergonha. Vou falar pro Ricardo gravar um pouquinho pra vocês. E chegou esse uniforme dessa cor. Eu não tenho essa camiseta assim. Que é cinza com verde e limão. Eu vou ver se chegou pros alunos também. Se chegou... Como? Ai, que susto, amor. Eu vou querer uma dessa. Amor, chegou essa pros alunos? Cinza com verde e limão? Tem. Tem? Eu não tenho dessa cor. Eu vou querer uma dessa. Não foi, agora acabou já. É? Ah, mas esses aqui que chegaram é só pro... Só pro treinador. Ah, então não vou ter, gente. Vou ficar sem essa cor. Estou indo pra casa agora. O Ricardo tá me levando, porque ele vai pra casa comer. É até bom que eu pegue uma caroninha, porque, gente, já tá um calor. Quando eu vim, já tava quente. Imagina voltar. Ah, então por isso tô aproveitando. Vou passar no correio agora, ver se chegou algumas coisas que eu estou esperando. Mas cadê meu anel, minha aliança? Tá indo, seu bolso? Eu tirei, porque tava machucando a minha mão. E é isso. Vamos pro correio, depois eu vou pra casa. Fazer um omelete pra Ricardo, fazer um pra mim também. E... Eu acho que vou editar o vídeo de hoje. Não tá editado ainda. E começar a preparar também. Graças a Deus a casa tá limpinha ontem. Eu limpei a noite, antes de dormir. Então, assim, não tem o que fazer hoje. Não tem louça, não tem nada. Então é só editar vídeo e preparar o almoço. Acabei de chegar em casa, o Ricardo já tá tomando o café dele. O omelete. Eu passei lá no correio, só que eu não gravei nada pra vocês lá. Porque a gente tava super com pressa. E graças a Deus, tava vazio. E a gente tava com pressa porque o Ricardo tem personal pra dar agora. Então ele vai tomar café e já vai lá dar. E aí chegaram essa da PUC. É assim que fala? Eu não sei. Mas enfim, é um trabalho que eu vou fazer pra eles. Aí eles mandaram. Que depois vai ter um vídeo separado. Vai ter no Instagram também. Quem não me acompanha no Instagram, gente. Eu tô lá diariamente, ao vivo praticamente. Porque é ao vivo, né? Porque é o store. Eu estou lá com vocês. Então quem não me segue, vai lá me seguir. Que vocês acabam perdendo muita coisa. Porque no YouTube eu acabo vindo depois. Lá é em tempo real. E agora eu vou gravar uma receitinha pra vocês. Depois eu vou editar o vídeo de hoje. E é isso. Como eu falei pra vocês, a casa eu não vou limpar. Porque eu limpei ontem à noite. Então tá tudo limpinho. A gente chega da escola, eu dou banho. Já vou deixando a comida deles já esquentando. Aí depois do banho, dou comida e coloco na cama. Parece que é rápido, mas gente. São duas crianças. Duas crianças pra dar banho. Duas crianças pra dar almoço. Duas crianças pra fazer tudo. Pra trocar, pra destrocar. Então acaba demorando um pouquinho. E quando eu vejo, já são duas horas. O horário de colocá-los pra dormir. Então é isso. Deixa eu cuidar da vida agora. Não editei o vídeo de hoje ainda. E... Tô gravando outro vídeo. Eu pensei que ia ser mais rápido, mas não durou. Até que hoje eles estão bonzinhos, né? É. Você tá bonzinho? É. Você brincou no parquinho? Caiu aqui. Você caiu? É. Bateu a cabeça? Não. Molhou. Hã? Molhou? É... Molhou. Molhou com o quê? Com a água? A água. Olha nós três ali, ó. É. Oi. Oi. Ó. Aqui, ó. Nós três, ó. Que pesada na cara que você me deu. Você me deu uma pesada, moleque. Por que você tá coçando essa cabeça? Bebe, bebe. Deixa a mamãe ver se não é piolho. Você é tão linda. Você é linda, não é? É. É. Vamos ver o teteu agora. Vem cá. Tá. Ali, você, ó. É. Você é lindo, não é? É. É? É. Você é gatão? Isso. Gente. Ó, que coisa mais linda. Ó, meu Deus. Olha isso. Quer ver? Ó. É? Que coisa, viu? Gente. Gente. Ai, que preguiça de dar banho neles. Mas chegou a hora. Calma. Bora dar banho, né? Porque tem que dar comida pra essas crianças. Né? Né? Acabei de tomar banho. Eu almocei antes, só que acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Porque o horário de almoço, gente, é aquela correria. Não esperei o Ricardo hoje, porque ele ainda não chegou, começou a me dar fome. Eu, então, já fui comer. E aí fui tomar banho, coloquei as crianças pra dormir. Vou encerrar o vlog por aqui, porque esse é o horário que eu não faço nada. Que é o meu descanso. Eu coloco as crianças pra dormir. E aí, quando eu não preciso ir no mercado, pra rua, eu fico aqui sentada no sofá, deitada, ou no tapete, assistindo vídeos no YouTube, ou algum filme, enfim. O horário que eu tiro pra descansar. Então, não tem mais o que gravar pra vocês. Aqui é a comida do Ricardo. Aqui é a bisteca de porco. Tem dois ovos cozidos. É... Esqueci o nome disso. Torresmo. E aqui tomate recheado com queijo prato embaixo. E bacon aqui em cima. Aí só falta a salada que tá na geladeira, que eu não vou mostrar, gente. É só alface e cebola, a salada de hoje. E aí, esse é o almoço dele. Ele tá tendo aquela alimentação low carb, mas só durante a semana. Final de semana ele tá tirando pra comer uma coisinha ou outra que ele gosta. Mas durante a semana é low carb. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, que isso é muito importante. E me incentiva a gravar mais e mais vlogs e o dia a dia, a rotina mesmo. Então, deixe um like. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Me siga em todas as redes sociais. E não se esqueça também de ir lá no canal da minha mãe, que o link vai estar aqui no box de informação. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho